Vou conferir agora as promoções das lojas Imperador. Tchê, 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 vai! O cowboy vai te pegar Tô de volta, hein? Pó e frete da minha cara que eu sou bonito, tô chegando Força e bora! Alô, alô, alô João Pessoa, alô Paraíba Vem pra cá, cowboy, que hoje é quarta-feira de ofertas Eu já chego laçando você das promoções Tchê, 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 tchê Hoje é quarta-feira, quarta-feira de muitas ofertas aqui das lojas Imperador, Rubens Eita, quarta-feira de ofertas a nós, Imperador Vamos às promoções desta quarta Vamos lá, esta quarta-feira é espetacular Quarta-feira de promoções, eu já trago pra você Sim Temos aqui, ó, coxa Montblank, casal, vem com dois portas travesseiro Lembrando que é casal e vem com dois portas travesseiros Somente hoje, 79,50 Muito barato Tem mais promoção, vamos lá Também temos a caneca, canecas em porcelana Várias cores Várias cores, vários modelos, vários tamanhos Somente hoje, canecas em porcelana, só 4,50 Tem mais promoção também E se tem caneca, tem que ter café E se tem café, tem que ter garrafa para você acondicionar o seu café Olha, garrafa para café, capacidade para 1 litro É da marca boa, marca boa Sabe quanto? 15,90 Vamos nessa, tem mais promoção Você que tá acordando agora demais os seus lençóis, o seu travesseiro Eu tenho pra você É lençol casal, avulso estampado, é gigante É gigante, é casal grande Só 8,90 E o que mais pra gente concluir essa quarta-feira de ofertas? Final de ano chegando Olha, rapaz E o setor de tecido já se preparando para o seu Natal ficar belíssimo Temos aí pra você tecido Oxford Natalino Já é Natal Aqui nas lojas Imperador Tecido Oxford Natalino 8 e 21 metro As lojas Imperador ficam onde, cowboy? Aqui no Parque Solon de Lucena Número 65 Aqui ao lado do Banco Itaú E não esquecendo o recadinho Recebemos todos os cartões Em até 10 vezes sem juros Isso tudo porque A alegria do povo é comprar nas lojas Imperador As mais barateiras do Nordeste Ei, o preço já é bom E dividir em 10 sem juros Rapaz, fica a dica aí, viu? Já pra você se antecipar Pra comprar as coisas Pra organizar a casa pro Natal Vai lá nas lojas Imperador Lá no nosso Anel da Lagoa A Rúdia ou a Lagoa Você chega lá e aproveita todas essas promoções Agora vem cá que vamos falar de eleição Porque